Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog. E eu hoje acordei... Acordei outra vez com aquela sensação tipo, ah, eu não quero sair da cama, tipo, eu não apeteço sair nada da cama. Só que eu disse que saí com o meu ouvindo, assim, mas eu hoje tenho que sair de manhã. E então eu vim logo para aqui e eu comecei logo, logo a editar vídeos. E eu estou aqui a fazer uma cena, tipo, que eu nunca fiz antes. Eu vou-vos mostrar. Eu estou a renderizar dois vídeos ao mesmo tempo. Este aqui vai ser primeiro. Este aqui é uma caminhada de 11km que eu fiz, que foi num sábado. E este aqui foi o que eu gravei ontem. Portanto, tudo assim muito em tempo real. E, opa, sério, será que eu como tudo o venho a aguentar? Eu espero que sim. Quer dizer, este aqui faltam 3h55. E este aqui ainda está a calcular. Hum, vamos ver. Oi pessoal, estive a tomar banho porque eu estive a fazer exercício em casa, o Blogilar. E depois fui tomar banho. Bem, isto como é que está? Faltam 3h20 para este e 1h36 para este. E entretanto, eu nem sei que horas é que são. Deixa-me só ver aqui que horas é que são. 10h40. Oh my God. Eu tenho que despachar. Vou fazer uma maquiagem muito rápida. Onde é que eu vou pôr? Onde é que eu vou pôr? E aí um eu Business Legenda Adriana Zanotto 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 Orphan Black Legenda Adriana Zanotto